Mas tá não, por que você tá debaixo dessa árvore aqui, você foi almoçar e nem chamou eu pra comer, mano? Eu tô com fome. Ah, homem, tava comendo uma marmita aqui, cara, mas eu achei também que você tava comendo a tua, pô. Ah, tava comendo nada, rapaz. O Renan ficou trabalhando, ficou tudo o trator dele, rapaz. Nem peguei, tudo assim. Caramba, e aí, Renan, tá plantando o que aí, Phil? Ah, tamo aqui plantando cevada, homem. Não foi você que mandou me plantar cevada, eu tô aqui trabalhando. Fabinho, vamos lá trabalhar, se não homem vai dar cria plantando sozinho. E, mano, vamos fazer um troca de trator hoje, mano? Vamos, cara, até o Renan, ele tá com aquele, eu ativei aquele modo de poeira, parece que o Renan tá detonando a roça, cara. Olha o macera que tá aqui pra cima, velho. Tem uma travada aqui agora, bolso, não só achei que eu ia de bala. Eu achei que eu ia cair, cara, mas tem uma travada aqui, galera, não só. Só cuida aí que eu botei cheirinho novo aí, está, ele tá com cheiro novo no trator. Ah, não, que tá cheirando bom, tá bom, né? Ih, rapaz, tá delícia. Melhor que o do Renan que tá fedendo sua baqueira. Tá fedendo? Para de reclamar o teu meu trator, vai. Poxa, quem que veio aqui na linha aqui, mano? É o Fabinho que tava plantando desse jeito aí. É, bugou aquela hora. Meu, mano, tá tudo fora da linha, olha aí. Ah, oi, Stary. Ah. Só, tá dando um erro, por favor, criar ou carregar a trilha. Acho que eu já tinha carregado, deixa eu tentar de novo. Ih, tá dando aquele erro, por favor, cria ou carrego uma trilha. O que é esse erro aí? Não se acontece? Cara, eu acho que tem que desligar o GPS e ligar de novo, Fabinho. Ó, aperta Alt C, desliga. Aí depois você liga ele de novo e coloca a trilha. Ah, eu tinha feito, daí não foi. Agora eu fiz de novo e aceitou. Vai entender esse farm. Você não tinha colocado nesse aqui, não? Mas não sou no barnet 32 aí ou... Stary? Tô sim, tô sim. Certeza que você fez esse aí, Fabinho? Acho que você tinha feito esse aqui, pô. Não, não, eu achei meu erro. Eu achei meu erro. O animal colocou o da Baldan em vez do barnet 32. Aí não tem jeito, pô. Beleza, aí não vai mesmo, é. Até porque a Baldan não dá nem metade da plantadeira aqui. Ó, não tô fechando a nada, velho. Olha essa poeira. É, o trem faz um poeirão, mano. E, mano, a gente tá praticamente com o mesmo trator. A diferença é que esse aqui, galera, é mais forte, claro, né? Ele pegou o motor mais forte e tinha com esteira. É praticamente o mesmo, nosso? É, praticamente o mesmo, né? Só muda aqui a esteira e é mais forte o motor desse aqui. Ai, que cheque. Não sabia disso daí. Deixa eu ver, o trem é um 9-420R. Aquele é um... Para ele fugir, é um 9-620RX, não é? Isso aí é, porque tá com o motor mais forte, né? Você colocou o Appellation. Caramba. Pô, tá indo 280 sementes por metro quadrado, mano. Tá louco, tá indo semente com força. Uma coisa que a gente esqueceu também, Fabinho, foi de... Deixa eu ver aqui. Ah, cara, esse aqui você não colocou, mano. O que eu não coloquei? Tem um negócio que tem nele, mano, que ele ativa um negócio solar lá, tá ligado? Ah. E ele gasta menos. Inclusive, aperta nesse aí pra você ver o Alt ou B. Vai ter uma opção de você colocar Alt e B. Solar? Aperta aí pra você ver. É um bagunzinho branco que fica do lado dos espelhos do trotor. Dá uma olhada. Ele só joga, tipo, o que é necessário, tá ligado? De fertilizante, um negócio assim. Por isso que eu tô vendo que o teu tá gastando mais, então não tem? Alt e B. Alt e B. Isso. Ligar ele tá desligado. Tem que ligar? Tem que deixar ligado, né? Dentro do vidro? O que é isso, como eu tô vendo? Não é no vidro? É em cima do retrovisor, pô. Esse coisinha branca, eu não sabia disso daí. Ele funciona na energia solar, tá ligado? Energia solar, que louco. Ele é meio que um sensor, né? Ele é meio que um sensor, né? Ele é meio que um sensor, né? Ah, não sabia. Nos mortos aí já não fumé, que já não tem. Ele é tipo o GPS, Fabinho. Hora que você vai comprar, tipo, um trator, por exemplo, ou algum maquinário, você tem que colocar ele. É tipo o GPS que você compra ele lá. Ah, mas eu só não entendi o porquê é o negócio solar, tipo, louco, mano. É, funciona com energia solar, hein? Tudo energia renovável, sustentável nessas fazendas, né? Tudo chique. Tá tudo bonita agora, tudo chique, filho. É, essa é novidade pra mim, eu não sabia. Eu vi agora, cara. Vamos pegar a letra de estelion aqui e bora, estelion. Sim, e pelo que eu vi, mano, a plantadeira aqui, ela tá com 9% de fertilizante, cara. Acho que eu vou ter que parar e correr atrás de alguma coisa daqui a pouco, mano. Se para, nem consegue chegar lá em cima. Eu já trouxe a minha cheira de lá da minha sede. Ela tá com 10% só? Aqui tá 34,77, estádio. O fertilizante tá indo mais rápido com a semente, parece? Eu tava com menos. Sim. Ela tá plantando cevada, né, galera? A cevada, ela precisa um pouco mais de fertilizante. Ela gasta mais. Sim, sim. Agora o pendizão tá sofrendo aqui, viu? Tá sofrendo? Tá. Apesar da que é novo nos canais aí, não vai estranhar essa poeira. É o modo de poeira realista, né, que a gente tá usando. Ele aumenta. É, não quer dizer que é realista, né? É. Você só escolhe o tanto que você põe ali. Modo de falar. Porque, né... É, dá pra você aumentar mais. O trator do Fabinho subiu bem e se morreu aí, cara. Mas também, né? Mas, pouco motor, né? Olha o tamanho do motor comparado de 1050. Tá maluco? Motorzinho fraco que dói, né? Muito ruim aquele motor, né? Mas, eu não subi na 10 por hora aqui. Ainda tá com esteira ainda, né? Que tem mais pega no chão do que normal. É, e você viu que ele tem os eixos abertos, né? Não é o que ele é normal. Ele é... É espaçado. É espaçado. É, eu peguei espaçado. E na hora de comprar tinha opção. Você pegava ele espaçado, pegava o normal. E o que eu fiz? Eu fui lá e peguei espaçado. O tratorzinho dele falou assim... Vou fazer o Stanley hoje. Vou dar uma fancada. Uma facada no coração dele, tá ligado? É, tá. Levei uma árvore junto aqui. O importante é que importa. Aqui não adianta, Stanley. Aqui tem que fazer cabeceira, senão dá pra trabalhar com GPS, não. Tem que fazer cabeceira, velho. Rapaz, eu vou te falar pra você, mano. Qual é o campo? Qual que é o campo que o Fabinho tá trabalhando? Aquele é um das árvores perto da série? Tá do lado ali. Tem que fazer umas duas passadas aí, Fabinho. É, não dá certo. Se não puder manobrar, senão não dá, mano. Vou falar pra vocês aí, pra colher esse cevado aqui. Vocês tá ligado que vai dar um trabalhinho, né? Vai. Porque a cevada rende mais e tá plantando todos os campos. Então vai ter que chamar o burrão pra ajudar a nós. Apesar que o milho também rende bastante. Eu acho que a cevada rende mais. Nossa, eu nem lembro. Mano, a gente plantou aquele campo, meu? Não, a gente tá varando. A gente saiu de lá, mano. É, tá varando. Ah, verdade. A gente é só... Nossa, tem mais meu campo ainda pra plantar. E eu nem sei o que eu vou plantar, mano. Olha aí, é que essa escolheita vai dar grande, mano. E, cara, acabou o fertilizante aqui. Eu vou ter que ver na sede se eu comprei, mano. E se eu não comprei, vou ter que ir atrás. Deixa eu ver. Ah, cara, tem um pallet bem aqui, galera. Nossa senhora, que poeira que é essa. Vai ficar só a parte que o Staley veio até aqui. Não deu pra ele terminar pra ficar do mundo. Fertilizante, né? Fertilizante. Cara, tem um fertilizante jogado pra todo lado na fazenda aqui, velho. Que alguém arrastou. Pra tudo que canta aí um pouco. Coloca aí eles, né? Nossa, essa árvore aqui vai atrapalhar demais, hein? Vai atrapalhar? Vai. Eu já tô fazendo esse cabeceiro aqui, porque as árvores lá do fundo já me deixaram estressado. Tá com saudade das árvores, Renan? Vou ir e voltar duas vezes. Lá trabalhar na fazenda da Carol. Encontrei uma aqui, ó. Sabe por quê que o Renan tá com saudade, Staley? Ah. Fazenda Porto Barrinha. Porto Galinha? Lembra dos postos? Meu Deus. Ele tá com saudade de trabalhar na fazenda da Carol, pô. Carol? A Carol? Fazenda da Carol é pura árvore no meio de campo, você não lembra? Meu Deus. Deus me livre. Pior que dependendo das árvores, a plantadeira que o cara vai usar atrapalha serviço, né? É. É verdade. Tá, mas ela apunhou no meio dos campos mesmo, literalmente no meio e no meio, Fabinho. Ah, tô ligado com as árvorezinhas que temos dentro. É, não é que ela colocou as árvores lá, Renan. Ela só não tirou, tá ligado? Pra ficar a paisagem do jeito que ela queria, né? Esse mapa aqui, ele vem com as árvores. Aham. Não quer dizer que ela colocou lá. Isso é em falho, viu, Fabinho, seu malandro? Eu tô tirando, rapaz, eu tô tirando. É que aqui foi na hora das manobragens. Aqui no cantinho ficou só uma bem pequena, eu já vou voltar pegando ela agora também. Cara, tem mais dois sacos de fertilizante aqui em cima, eu vou pegar eles. Aqui no cantinho tem só mais uma, ó. Eu já chego aqui, já tiro ela aqui e chais, ó. Aqui. E chais? Eita, agora quase levei a árvore junto, mas ninguém viu. Mas se você fez dois bagunzinhos, já era, mano. Ah, fica bom pra você trabalhar aí. É, dá pra atravessar de boa. Sim, mas eu quero tirar, ficou uma falha mínima aqui, eu quero tirar ela. Aí, ó. Pronto. Agora eu já posso trabalhar. Agora eu já posso invertar aqui nesse campo. Sabe umas pontadeiras que ficavam da hora antes da extratura? Aquelas DB, hein, mano? DBzona? As DBzona. É, as DBzona. Só que as DB, ela tava meio que zoada, né, lagando, mano? Tem que ver se não tá mais. Ela tava com bug nela, né? Até as 60 ela lagava um pouco, tá ligado? Era menos que as outras, mas lagava. Tomara que aquele estilo, né? Ela dava uns problemas. Alívio, agora sim. Ó, ela é 18, ó. Na descida, o bichão vai 18. Agora tá caprichado. Gostinho que ela conversa, né? No descida, eu tô do Santa Júlia. Tô do Santa Júlia, né? Deus do céu, é pesado. Isso aqui vai dar um mega plantio grande. É pura cevada pra nós fazer. Olha só o tanto que tem pra cá ainda. Isso é nenhuma. Tem a minha também. É, não. Eu tô falando. Olha pra baixo do tamanho do campo aqui ainda. O tanto que tem. Ó, não tão querendo te repontar aqui. Deixa eu ver. Fora que já foi tudo plantado, né? Tem um monte. E eu tô na sofrência, tentando engatar, colocar o fertilizante aqui. Poxa, aqui ficou uma fome. Até agora? É, tô procurando alguns, né? Achei. Vamos embora. Renan, você chegou a tirar aquela parte lá embaixo, mano? Aquele pedacinho que ficou? Perdoa não, né? Acho que eu vou lá agora, vou lá agora, conferir. Não, não, não. Não tirei, não. Eu fiz só a manobra lá, só, mas não tirei, não. Aham. Por uma linha lá, tá? Que eu tô voltando já. Belezinha, eu tô gerando. Eu costumo olhar no mapa também pra saber se você tá vindo pra ficar de boa. Eu não olho, não. Eu só vou sacando. Olhar, cara. Tem que olhar pra ver, senão aí tem fria, né? Vamos ver dar umas pancadas aí, Stary. Como é que é? Já é. Vamos ver dar umas pancadas aí, né? Pancada no trator novo não vai ser legal, né, mano? Não, trator novo não é bom bater, não. Pancada não vai dar, né? Que vai enxergar de longe. Mas eu matei de frente, um com o outro, ter que voltar lá atrás, tá ligado? Nem trator veio. Nem trator veio a bomba. Tá, mas quando tá calcariando aí, você não vê nada mesmo. Aí você tá lascado. É, aí tá lascado. Ah, mas você viu a nuvem de calcário. Você para, né? Tá louco? Ah, para, cara. Ah, mas não trabalho de calcário, filho. Ah, que deu 100%. Essa poeira, mano. Eu vi muita foto na internet dos caras com um trator batido na árvore por causa do cara que não viu. Aquele poeirão. Meu Deus do céu. Estava na base do GPS. Na vida real, né? Eu já vi isso daí. É, já vi, mano. Uma vez eu vi dois jungersão que bateu de frente, Renan. Eu já vi uma foto. Nossa, mano. Pior que o cara tá dentro da nuvem lá, mano. Não dá para ver nada no trator. Nada, nada. Regaça, regaça o trator, mano. Regaça, mano. É louco. Outros que eu tenho buraco no trator porque não viu também. Sim. Nossa, mano. Cheguei assim. Cheguei o negócio. Essa plantadeira que eu tô sentindo muito falta aqui no FS22 era Momentum, hein, mano. Eu acho linda aquela plantadeira, velho. Não lembra da Momentum? Momentum, Momentum me deu, fugiu agora. Caramba, nós jogamos com bastante cara lá no Porto Barrinha. Ah, tá, 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 tá. Aquela lá é gigantesca, mano. E é muito bonita, né? O da Fint, o da Marcia. Agora eu lembrei qual que era. Lá tem tipo aquele intercooler lá atrás, né? Aquele negócio lá, tipo uma turbina zona em cima lá. Não sei se você lembra. Não lembro se ela tem, mas eu sei que é mal. É um negocinho cromado que tem em cima dela lá. Não sei se você não lembra. A primeira parte traseira lá, tipo um caracol. Caracol arigoso? É. Não, esse lá não era. Acho que ele tá falando de outra, viu? Não, acho que é o momento mesmo que eu lembro que nós tínhamos no Barrinha, Renan. Só que tem umas outras cases que é parecida também, que tem esse sistema aí. Uma da New Holland também, que tem o mesmo esquema. Eu acho que você tá confundindo com a Semeato, viu? A Semeato tinha. Eu também acho que ele tá confundindo com essa aí. Era uma bem grandona, que parece, tipo... A momento ela lembra as DB da John Deere. É. Você tem uma ideia? É igualzinha. Não, as momentos eu lembro, mas acho que eu confundi essa do caracol com aquelas da case da New Holland, é uma. É daquelas menor. É, menor aquela lá, acho que eu confundi. O momento é grandona, era uma... É. Um cinza meio preto, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Agora eu lembrei qual que é, eu confundi. Na minha cabeça tava aquele outro negócio lá da case da New Holland, tinha um modelo que era igual você mudava a plantagem. Vou bater. Eita, p... Acabou o freio? Pera aí, deixa eu ir primeiro, que agora eu acho que eu saio primeiro que o sítio, deixa eu ver. Vou manobrar que ele volta. Então, é isso aí, galerinha. A gente vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado aí. Vamos continuar o plantio aqui e vamos ver como é que vai ser, né, estão? Falou, fiquem com Deus, fui! É nóis, pesada, ó, pesada, solta o likeão maroto. Hoje nós estamos aí no mega plantio, nosso gigantesco de Cevalda aqui do Stanley, do Fazenda do Oco. Em conjunto, solta o like, serve no canal. Até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau, falou e fui! É isso aí, pessoal. Valeu pela companhia mais uma vez. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!